Vamos lá, essa aí. Mourão e Lira viajaram para não assumir a presidência. Entenda a manobra. A reportagem feita pela nossa equipe que, segundo a Constituição Federal, a ausência do presidente da República, na ausência dele quem deve ocupar é o vice. Se ele também não estiver presente no país ou impossibilitado por alguma outra questão, cabe ao presidente da Câmara responder pelo governo federal. Algo parecido na semana passada no Brasil aconteceu quando o presidente Bolsonaro foi para a Guiana, os dois primeiros na linha sucessória para assumir a presidência. O vice, Hamilton Mourão, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, viajaram para escapar da lei eleitoral mencionada aqui. Ambos têm planos de lançar candidatura nas eleições de outubro desse ano e corriam risco de ficarem inelegíveis. Mourão deve disputar uma cadeira no Senado, Lira tenta a reeleição na Câmara. Segundo a lei da ineligibilidade, pré-candidatos não podem assumir a presidência, nem mesmo por um período curto, temporariamente, nos seis meses anteriores às eleições, que este ano acontecem no dia 2 de outubro. A substituição natural caberia a Milton Mourão, ele estava em viagem ao Uruguai, impossibilitado a missão ficaria com o deputado e presidente da Câmara, Arthur Lira, mas ele também estava viajando, ele estava em Nova Iorque, participou de uma premiação. O comando do país ficou interinamente com o presidente do Senado. Pela primeira vez, Rodrigo Pacheco assumiu a presidência da República. O presidente Bolsonaro voltou no mesmo dia e retomou o posto. Essa foi a terceira viagem internacional de Bolsonaro este ano. Está aí o contexto todo, porque é um bastidor que muita gente até desconhecia, né, doutor? Essa de que, no caso de, se ficasse ali um período curto, poderia ficar inelegível, ou Mourão, ou Lira, ou quem ocupasse esse cargo, né? Nós tivemos uma situação que é até mais estranha para a pessoa que não está no dia a dia acompanhando, que é do presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o próximo na linha sucessória, também assumir. Então, o ministro Ricardo Lewandowski, por exemplo, o ministro Marco Aurélio Mello, todos eles já assumiram a presidência da República quando estavam no exercício da presidência do STF, porque daí, naquele caso, até mesmo o presidente do Senado também se candidataria. Então, para se ter uma ideia, a TV Justiça foi criada no mandato do ministro Marco Aurélio quando ele assumiu a presidência da República. Até alguns atos simbólicos de promulgação de algumas leis, eles deixaram para esse momento. Então, faz parte da história do Brasil mostrando como a linha sucessória tem esses percalços ao longo do caminho, justamente para que o sujeito que está na linha sucessória da presidência da República não se torne inelegível, né, devido a esse momento tão pequeno exercendo o papel de presidente da República.